A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 21 de agosto de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, na ocasião sendo disputadas 10 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.900 metros, areia transferido dos 2 quilômetros gramados para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. O Instar Farm, número 1, filho do Verrazano, tem um bom terceiro lugar na última apresentação que fez, tem tudo para sair vitorioso da raia. Deixei Try the Trick, número 5, filho do Hat Trick, como seu principal rival neste páreo que tem apenas 4 participantes, em razão dos forfés de Maron 5 e 2 e Soberbo do Sul, meia dúzia. 1,5 a minha hora. Segundo par, 1.300 metros, areia transferido do gramado para fêmeas de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo, paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Dali Cornilha, número 2, filha do Holden Glory, caiu de turma e pode sair vitoriosa da raia. Eu acredito nisso. Deixei Pokéball, número 5, filha do Honesto, com boas possibilidades de vitória também, para a composição da exata 2 e 5. Cuidado ainda com a Holy War, meia dúzia, que vem de vitória no gramado. 2 e 5, diferença meia dúzia. Terceiro par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para produtos de 5 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Golden Zip, meia dúzia, vem de um bom segundo lugar no gramado. Este filho do Oliver Zip, vou insistir com ele. Deixei para segundo, Powerful Ross, número 2, filha do All of Control, que venceu na última apresentação que fez. Meia dúzia e 2, cuidado ainda com a Johannes Bier, número 4, que vem de um bom segundo lugar. Meia dúzia e 2, diferença número 4. Quarto par, 1.500 metros, areia reta grande para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma. 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Schopenhauer, número 3 do Estúdio Boa Estrela, vem de um bom segundo lugar, que o credencia a vencer por aqui. Deixei Under Pressure, número 2, como seu principal adversário, filho do Curtiê. 3 e 2, dos demais, Heer O'Brien 5, também tem possibilidades. 3 e 2, diferença o 5. Quinto par, 1.100 metros, claiming da categoria I. Para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Eldorado Thunder, número 3, montaria do Dila Machado, filho do desejado Thunder. Tem tudo para sair vitorioso da raia. Deixo para segundo, perna longa, número 2, filho do Victor Zauers, com boas possibilidades de vencer também. 3 e 2, cuidado ainda com o atropelador Tick Skirt, número 1, descendente do Curtiê. 3 e 2, diferença o 1. Passando ao sexto par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado. Um claiming da categoria C para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. GTM, número 5, do Estúdio Rotterdam, filha do Ariad Bryan, vem de um bom segundo lugar no gramado. Ela vai bem na areia também, deve sair vitoriosa da pista. Tumulto Negro, número 2, filho do La Fúria Negra, é seu principal adversário. 5 e 2, cuidado ainda com o Multiplication, número 1, filha do Catch a Flight. 5 e 2, diferença a número 1. Sétimo par, 1.900 metros, areia para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2023 do Grande Prêmio Professor Nova Monteiro. Grupo 3, retorno às pistas do craque Jungle King, número 4 do Arasfit Carol, que tem tudo para conseguir a vitória por aqui. Ele que perdeu a sua invencibilidade na areia na última apresentação que fez em meados de junho, superado pelo Palavras ao Vento. Meu escolhido para segundo é Juízo Finale, número 8, filha do Vetore, que vem de bela vitória. 4 e 8, cuidado ainda com o Playa Los Ingleses, número 1, montaria do Jorge Ricardo. 4 e 8, diferença o número 1. Chegamos ao oitavo par, 1.500 metros, areia reta grande, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. That's Life, número 7 do Arasdoce Vale, filha do ai caramba, está absoluta por aqui, ela vai muito bem em pista de areia. Considero o quadro negro 8 do Estúdio Vento Minuano, de Lasix, pela primeira vez, o seu maior rival. 7 e 8, possibilidades ainda eu vejo em Libórios, número 5, pensionista do Luiz Filipe Fernandes. 7 e 8, diferença o 5. Nono par, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Quebra-vento, número 10, vem de 2 terceiros e 1 segundo lugar nas últimas 3 apresentações, está merecendo vencer. Lanai, número 8 do Arasanta Rita da Serra, outro animal bastante confirmador, com 2 segundos e 1 terceiro lugar nas últimas 3 saídas, vai ser meio indicado para a composição da exata 10 e 8. Cuidado com o juízo certo, número 1, montaria do aprendiz de Lama Machado. 10 e 8, diferença o 1. Para fechar a reunião, décimo par, 1.300 metros, areia transferido do gramado, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Tapioca, número 12, Tordilho, filho do Salto, vem de ótimas apresentações e tem tudo para brilhar. Zidane, número 1, reaparecendo, filho do Agnes Gold, é meio indicado para a segunda, ordem 12 e 1. Dos demais, olho vivo no Trivento, número 5, um filho do Curtiê, 12 e 1, diferença o número 5. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 21 de agosto de 2023, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfionline.com, turfionline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br, turfinline, youtube.com.br, turfinline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfinline1. Temos ainda instagram.com.br, turfinline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!